E eu tenho empresários que me dão assessoria, eu preciso que alguém cuide de mim, urgente. Então eu vou lá, estou desesperado, pronto, só para ele me dizer o que o Rosa não faz ou faz. Por exemplo, o doutor Eduardo Viana, que foi presidente do Bradesco, toda terça-feira está sentadinho comigo lá, eu passo os problemas, ele sabe de todos os problemas para poder dizer, não faz isso, Rosa. E a gente tem, agora não pode parar o hospital, que tem que inaugurar no primeiro semestre do ano que vem. Eu consegui um dinheiro do BNDES, muito suado, mas consegui, para ajuda na compra de material, 3 milhões a fundo perdido. Esse é só para a compra de material, que não vai dar, mas não vai mal, depois eu arranjo. Dinheiro quando é para os outros, não estressa. Eu tenho que ter o dinheiro, tenho certeza. Aí eu sonho que, de repente, alguém vai me dar um dinheirão, mas já me deram, quantas pessoas já me deram? Eu já recebi do doutor Antônio José Carneiro um cheque de 1 milhão e 500, o próprio, o próprio, ai que naquele evento, que a coisa deu 1 milhão e 500. E tem a opção de dinheiro, mas é que aquele, já disse, naquele subsolo, meu dinheiro está todo lá embaixo. Então, e fora que existem pessoas, doutora, que na correria do dia a dia nem se lembram, ou então sabem, mas ouviram falar, mas não estão muito ligadas. Então, eu queria que a gente enfatizasse bastante aqui qual a maneira que as pessoas... Quem está em casa, por exemplo, uma pessoa física, que seja um profissional, que está aposentado, né, Cristina, que recebe ali o seu salário, mas quer contribuir, porque nessa impessoalidade junta milhões. Não, não, nós temos uma entrada significativa de pessoas que dão 50, 100, 200, mil reais. Outra coisa, a pessoa faz um evento, como agora fez a Lea Nigra, a Raquel Jorge, e pede dinheiro para a gente. Eu vou lá, agradeço, tiro fotografia e lá vem um cheque de 5 mil e eu ganhei. Então, é isso que eu estou dizendo. A pessoa faz, às vezes, um aniversário e tem muita coisa e não quer dinheiro. Pede porque dê dinheiro para a gente. Então, a gente tem um apoio bom, lógico que precisamos mais, porque o pessoal tem que entender que cirurgia cardíaca é caríssimo. Eu estou com uma criança que complicou, e não é a primeira, ou a outra complicou, graças a Deus, foi curada a conta que custou 120 mil. E agora esse menino, eu não quero a conta, porque ele está lá delenando, delenando, eu vou ter que fazer outra cirurgia, eu posso fazer o quê? Mandar ele embora? Não posso. Começou, dançou. Entendeu? Então, isso é um problema. Não é como, por exemplo, dar leite para a criança. Não é dar roupinha. É um procedimento de alta tecnologia, material quase todo importado. Os balões para poder abrir uma cortação ou fechar uma prótese são caríssimos. E eu não vou fechar, montar na cirurgia uma criança que tem indicação de prótese porque é pobre e o outro vai fechar. É tudo igual. É igual. Você pode ser o dono do Brasil e o pobre estar no mesmo lugar. Nós somos testemunhas. A gente é testemunha, a gente acompanhou esse trabalho, viveu dentro dessa UTI, com os procedimentos médicos, vendo esse trabalho. Então, a gente também está dando testemunho aqui de alguma coisa que a gente pôde comprovar, presenciar. E acho muito importante porque, num país que se acostumou com o jeitinho, onde se desconfia de tudo, com razão, porque tem muita coisa errada. Mas, no terceiro setor, tem coisas que estão fazendo do Brasil também um país que se avança. Então, a gente tem que dar crédito às boas iniciativas para estimular também para que mais pessoas se juntem nessa corrente. Então, isso aqui é um fato. E, doutora Rosa, a gente tem andado pelo interior também, porque o programa é veiculado no interior. E a gente tem visto muitos casos de gratidão também por esse trabalho. Eu estive mesmo em Macaé e quero mandar um beijo lá para o Pierre, enfim, né? Pierre, sabe quem é o Pierre? O consultório odontológico eu tenho graças ao Pierre. Ele tem um filho comigo e ele me falou, quero te ajudar. Eu falei, então, você não é dentista? Vamos montar um consultório. E ele é, o consultório é modelo. Criança nenhuma mais lá tem dente estragado. Verdade. Até implante de dente eles resolvem. Olha, modelo, não cobram nada totalmente voluntário. Então, quero aproveitar e mandar um beijo para o Pierre. Parabéns, Pierre. Para a família toda, né? Para a Maria Alva, o Gentil, que são os pais dele que conheço. Macaé é a cidade onde eu nasci. Cláudio hoje é cidadã, Macaí. E a gente conhece bem a família e sabe de histórias maravilhosas. E cada um que replica esse exemplo e se engaja na ajuda, eu acho que contribui para a gente aumentar o espectro dessa atuação. Então, quem quiser ajudar, é muito fácil. Você pode telefonar, se você, posso dar o telefone? Claro. É 3239-4500. Ou entrar no nosso site para ter mais informação de quem somos nós, que é www.procrianca.org.br. Inclusive, nós estamos agora no site aceitando a doação pelo Visa. Ah, é? É, a gente toda hora está inventando coisa. E estou querendo mandar para os meus amigos na Europa criarem uma corrente para me dar dinheiro. E nos Estados Unidos também. Eles botam lá que entrou 0,5, eu já sei que veio de um amigo. Não, isso aí não adianta pensar que eu estou lá e vai vir dinheiro. Também jogo na mega-sena, só quando está acima de 20 milhões. Ah, jogo! Ah, doutora, a história é muito engraçada, a história é divertida, né? Não perde o senso de um amigo. Não, não, mega-sena, só de 20 milhões eu jogo. Doutora, e mais que tipo de doações? Quer dizer, a sua instituição precisa disso? No momento, a minha instituição precisa de dinheiro. Dinheiro. Esse aqui é o foco, porque o resto eu consigo, o leite eu consigo, a roupa eu consigo. Entendeu? Agora estamos fazendo um bazar de porção de coisas que eu ganhei. O bazar é um trabalho grande, o bonito, o colégio, o padre Antônio Vieira, cedeu o espaço dele, o anfiteatro dele para o nosso bazar. Então, é uma corrente do bem. Porque eu digo o seguinte, não tem erro o pró-criança cardíaca, não tem. Uma lata de leite não estraga, porque é dito, esse dinheiro não é nosso. Alguém abriu mão para doar para a gente. Então, o dinheiro dos outros tem que ser respeitado. Doutora, essa sua austeridade, eu acho que é um dos segredos do seu sucesso. A senhora é uma pessoa carinhosa, divertida, companheira, mas é austera. Tem que ser. A senhora acredita que isso... Eu não acredito que o bonzinho faça nada. O bonzinho está sacrificando alguém. Tá. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ser, você tem que ter uma atitude sem ser barraqueira. Mas tem que tomar atitude. Você não pode ser boazinha. E as pessoas têm que entender isso. Eu não estou fazendo aquilo, eu posso brigar com quem for naquela hora no serviço. Mas aquele é ali. Não tem nada pessoal. Isso é que é bonito. Você não pode ficar de fofoca, acabar tudo isso. Eu vou aplicar esse exemplo que a senhora está falando, de atitude, até mesmo para os pais, na hora que estão diante de um problema de um filho, e muitas vezes eles não sabem como proceder na hora do diagnóstico. Então, é muito importante que os pais sejam firmes também para cobrar boas respostas dos profissionais que estão envolvidos com o tratamento do filho, para a gente também não correr o risco de perder essa criança por falta da atitude. Ele tem que ser maior. Olha o seguinte, ele tem que tomar atitude sem ser barraco. Se você está sentindo que o seu filho não está bem e o médico talvez naquele momento não teve a percepção, insiste com ele. Então, qual é a solução? Tem que insistir. Com isso vai dizer que vai falar mal de ninguém e rodar barraco. Nós temos que parar com essa história de medo de tomar atitude. Olha, teve uma mãe lá de Uganda que veio no meu consultório. Nós estávamos atrasados, ela também se desesperou. Aí ela foi embora tomar lanche e eu... Quando ela voltou, ela veio para mim. Depois que atendeu a cultura roda, desculpa. Eu falei, não, você fez muito bem, você tomou atitude. E eu agora, você vai ver, você viu um cafezinho para você, mandei buscar. Você tomou atitude, fez muito bem. Você sabe o problema do seu filho e não interessa que todo mundo ali... Cada um tem seu problema. É, ser humano é diferente, a gente não está acostumado. Pedir desculpa, porque um amigo meu agora esteve nos Estados Unidos, que foi para lá para fazer um tratamento, cara, direitíssimo, corretíssimo, a consulta estava errada e o médico não pediu desculpa a ele. Uma pessoa que é correta, que não falha com ninguém, isso aí acabou. Mas olha, é preciso ter muita humildade, né, doutora, para um médico pedir desculpa. Mas tem que pedir desculpa. A senhora é fora de sério. Tem que pedir desculpa. Cristiano, você tem beijo para dar para alguém? Olha, enfim... Além da doutora Rosa? A doutora Rosa merece todos, né? E também pessoas que estão aqui, sempre ligadas no programa, Ana Tavares, de Macaé, o Guilherme Duque, de Madalena, a Liz, de Cachoeiras de Macacu, o Rony, de Campos, o Francisco, de Petrópolis, o Alessio, da Ilha do Governador, e o Neném, lá de São José da Boa Morte, é um distrito de Cachoeiras de Macacu, que está sempre ligado aqui, manda para o site, enfim, participa, como, aliás, todos devem participar. Tem que ir em diversos lugares. Ah, é? A senhora tem cliente do Brasil. Então, beijo também da doutora Rosa. Beijo, doutora Rosa. E aqui embaixo, ó, cristinoaureo.com.br, lá dentro tem um e-mail para a gente falar sobre esse assunto, sobre outros que quem está em casa quer conversar. Tá ótimo. Doutora Rosa, eu vou passar os meus beijos dessa vez, nunca fiz isso, mas eu quero que a senhora tenha mais tempo para poder falar direto no coração, literalmente, de quem está em casa. Olha, eu tenho uma dificuldade muito grande de, por exemplo, usar as pessoas, e provavelmente as pessoas são fragilizadas, mas eu digo o seguinte, se você tem disponibilidade, não vai lhe fazer falta. Eu não gosto de dinheiro que vai fazer falta. Eu acho que isso faz mal para mim. Então, se você não vai fazer falta e você quer dar para alguma coisa, que não achou ainda, você pode dar para a criança cardíaca, porque é sério, seu dinheiro vai ser respeitado. E eu digo o seguinte, a criança carente com o coração doente, ela não tem força para lutar e espera que lutemos por eles. É isso que eu estou fazendo. Nossa, a senhora mata a gente.